Hoje eu vou te dar algumas pequenas dicas de como ir melhor nos seus simulados. Verifique que você tem água perto de você e água, eu digo, entre um litro e dois litros de água, tá? E uma coisa que eu recomendo desde que eu fiz a prova é tenha chocolatinhos perto de você. O chocolate vai te ajudar se você se manter concentrado e vai te dar aquela acordadinha quando você ficar muito cansado. No meu Enem, eu levei duas barras de chocolate. Não se restringe com isso, não. Hoje, de curiosidade, eu vim gerar um simulado aqui na plataforma da Repertorium com vocês, porque eu não sei como isso funciona, pra ser bem sincera. E, pelo visto, o simulado é gerado por um filtro onde você decide quais conteúdos vai cair. Como eu tô me atrasada em humanos, eu vou botar artes, espanhol, porque eu vou fazer espanhol de novo, geografia, história, literatura, português, sociologia e filosofia. Ah, e com certeza, número de questões, 90, já que eu tô abordando todo o primeiro dia do Enem. Agora eu acho que é só clicar aqui e fazer, né? E, bom, aqui tá meu simulado, aqui tem um cartãozinho à resposta e, pelo visto, eu vou ter 5 horas pra fazer isso. Uma coisa que pode te ajudar bastante a se acostumar com a prova é você já começar a usar só canetas transparentes pretas. Eu digo isso porque, desde o vestibular, eu sou viciada em lápis e borracha e eu só treinava com caneta preta. E, assim, realmente me ajudou muito com as rasuras e deixou meus pensamentos mais claros. É sério. Além, obviamente, das canetas, se certifique que você tem um caderno branco ou pautado pra poder rasurar um pouco as suas ideias e responder as perguntas. Uma outra coisa que me salvou muito na hora de estudar pra simulados e na hora do Enem mesmo, como aqui é online e não dá meio que marcar de leve as respostas, crie seu próprio cartão resposta. Assim, você pode reescrever as suas respostas antes de passar pra esse cartão oficial. E aí você monta o seu gabarito oficial sem medo de errar. Tenta também treinar indo no banheiro como se você estivesse indo fazer a prova. E as pausas? As pausas que mais me ajudavam era fazer uma mini pausa de 1 minuto, 2 minutos, entre as questões 22 e 23, 45 e 46, aí você pode fazer uma pausa um pouco maior, e 66 e 67, que são no meio dos blocos. Pra terminar, a dica mais importante, mantenha a calma. Quando você estiver fazendo simulado, pensa, é só um simulado. E quando você estiver fazendo a prova, pense, eu já fiz alguns simulados igual esse aqui. Isso aqui é só um simulado também. Faz devagar, lê as questões mais de uma vez, e sempre confie no seu potencial, porque eu tenho certeza que você vai bem. E é isso.